A atriz Letícia Collin ousou ao compartilhar em seu Instagram uma foto como veio ao mundo, tirada por seu namorado, o ator Michel Melamed. A publicação, feita nesta sexta, 15, entregava o autor da foto em sua legenda sexta por Michel Melamed, que mostra a global dentro de uma banheira de espumas fazendo caras e bocas. A ousadia de Letícia Collin lembrou-a de sua atual personagem, Rosa, que vem fazendo o maior sucesso em Segundo Sol. Na trama, a garota de programa é desbocada e de personalidade forte, e também é o papel mais ousado da atriz na Globo até hoje. Seus fãs rasgaram elogios à publicação sexy de Collin. Maravilhosa e meu Deus que Deusa foram alguns de su comentários recebidos pela atriz. Veja a foto abaixo, sexta por arroba Michel Mel. A poste xarebe Letícia Collin arroba Letícia Collin, 1115, 2018 at 10 e 20 a MPDT, neste fonte com, vírgula data tem a poste literonchangeslid igual apóstrofo apóstrofo maior. E aí